O que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como eles disseram que outra coisa está fazendo? Estamos contemplando a vida. Que vida? Você vê isso? Você está atrapalhando. Isso é imagem? Veja a vida na foto. Você que está enganado. A vida está na TV. Puxa, vocês acreditam mesmo que a vida está nessa TV? O mundo lá fora é melhor. Então vá para lá e nos deixe em paz. Eu vou se vocês vierem comigo. Eu vou deixá-lo sem paz. Se for parar nos deixarem em paz, eu vou. Também vou. Já que não tem escolha, eu também vou. E aí? Credo, que horror. Você disse que isso é contemplado a vida? A mais é para destruir a vida. O que tem de errado? Você ainda pergunta? Ah, nada. Só tudo. Quanto a pichação? Um lugar só. Dói até as liças. Olha só quanta fumaça. E desci até o ar. Que violência. Esse lugar me dá medo. Por isso é que eu digo que lá dentro é mais seguro. Lá não tem pichação, fumaça, nem violência. Como você pôde nos trazer para cá? Os tempos mudaram. Tinha ar puro, muitas pessoas civilizadas e boas árvores. Das árvores até temos pedaços delas. Já do ar puro e das pessoas civilizadas, não. Chega de bater papo aqui fora. E vamos entrar antes que seja tarde demais. Vocês estavam certos. Ficar aqui dentro é bem melhor. Tchau. 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 Tchau.